Fala, galera! Considerado o mais perverso entre os perversos, o mais sangrento entre os sangrentos, o filme com potencial para estragar a mente de toda uma geração, The Two Box Murders causou pânico não só nos Estados Unidos, seu país de origem, como também no Reino Unido, onde esteve proibido por mais de 15 anos. Prepare-se para voltar à Era de Ouro do VHS com Vídeo Neste's Revival! The Two Box Murders, Noites de Terror em português, foi lançado em março de 1978 nos cinemas americanos. Mais um, entre tantos outros greenhouses de baixo orçamento que eram realizados naquele período nos Estados Unidos, o filme, dirigido por Dennis Donnelly, praticamente passou despercebido. Até que uma pesquisa realizada no início dos anos 80, pesquisa essa encomendada por sociólogos e psicólogos para avaliar o impacto que as produções violentas de terror estavam causando nos jovens, fez de The Two Box Murders um grande sucesso. Escolhido como boi de piranha pela tal pesquisa acadêmica, ou seja, o filme mais perigoso de sua época, aquele que poderia influenciar negativamente toda uma geração, milhares de pessoas correram às locadoras à procura da fita para descobrir se todo aquele bafafá fazia algum sentido. E foi assim que The Two Box Murders se tornou o cut classic que é hoje, muito mais por conta dessa catarse coletiva do que propriamente suas qualidades enquanto obra de terror. O título original, que em português seria Os Assassinatos da Caixa de Ferramentas, faz referência ao modus operandi do psicopata do filme, um sujeito corpulento que usa uma máscara de skin e está matando mulheres num condomínio de Los Angeles. O criminoso utiliza as várias ferramentas disponíveis para despachar suas vítimas. Uma hora ele usa uma furadeira, depois troca para um martelo, para uma chave de fenda e por aí vai. Todos os ataques são extremamente violentos e sangrentos. O ketchup escorre com gosto. Em uma das cenas icônicas do longa, o mascarado persegue uma mulher nua pelo seu apartamento, tentando acertá-la com uma pistola de pregos. Pela reação da primeira vítima, que deixa o cara entrar de boas em seu apartamento e até o cumprimenta, o filme deixa claro que o assassino misterioso é alguém que mora ali nas proximidades. Até porque ele mata uma mulher aqui e imediatamente já vai atacar outra num apartamento vizinho. Mascarado tem as chaves, conhece a planta, as entradas e saídas do condomínio. Quando ele decide, ao invés de matar, sequestrar uma vítima, uma adolescente de 17 anos e mantê-la em cativeiro, as coisas tomam rumos inesperados. Rodado sem pretensões, com a merreca de 185 mil dólares, Leto Box Murders certamente estaria hoje religado ao ostracismo, não fosse a propaganda negativa que recebeu no início da década de 80. Vários programas de TV daquela época o usaram como exemplo para fomentar uma discussão ridícula que rola até hoje, a má influência que as produções violentas de terror exercem sobre quem as assiste. O longa-metragem também causou rebuliço entre grupos feministas que o taxaram como a coisa mais desprezível já filmada. Stephen King, por sua vez, saiu em defesa do filme, citando-o como seu slasher favorito dos anos 70. Embora seja frequentemente categorizado como slasher, Noites de Terror se aproxima muito mais do diálogo italiano, com sua estrutura narrativa contendo uma investigação policial focada em crimes sexuais, um assassino desconhecido à solta e uma reviravolta no final. Reviravolta essa, inclusive, que destrói tudo de legal que o filme construiu em seus dois primeiros atos. Quando The Two-Box Murders foi exibido nos cinemas do Reino Unido em 1979, o BBFC, o órgão que regulamenta a censura por lá, exigiu um corte de três minutos. E foi essa mesma versão que foi lançada em VHS alguns anos depois. Porém, com a publicação do Video Recording Act em 1984 e, consequentemente, a criação da lista dos nestes, o filme foi banido das locadoras. A merda soprada no ventilador lá nos Estados Unidos veio bater na terra da rainha. E aí não houve conversa. Embora a distribuidora local estivesse disposta a fazer mais cortes, se necessário, para manter a fita circulando, as autoridades britânicas não deram essa oportunidade. No ano 2000, com a alteração de algumas leis, o filme finalmente conseguiu ser lançado no Reino Unido após mais um corte de 1 minuto e 46 segundos. Em 2004, The Two Box Murders ganhou uma refilmagem furreca dirigida por ninguém menos que Todd Hooper de O Massacre da Serra Elétrica. O assassino do remake também usa como arma o conteúdo de uma caixa de ferramentas, mas fora isso, a história é totalmente diferente. Se você se interessou pelo original, faça uma busca aqui no YouTube que você encontra ele completinho da Silva Sauro. A obra envelheceu mal, é verdade, mas se você é fã de terror, vale a pena assistir a título de curiosidade. Afinal de contas, The Two Box Murders influenciou vários filmes de psicopatas que surgiriam nos anos seguintes. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e, se legal, ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!